Já vai sentando o dedo no like, pessoal. Senta o dedo no like, meus amigos, minhas amigas do YouTube. Pessoal, beleza? Hoje, 12 de maio de 2020, agora são exatamente 14 horas e 15 minutos. Pessoal, eu estou aqui no trevo de Bom Jesus do Amparo. Quero mostrar para vocês que eles estão fazendo um trabalho aqui no trevo de Bom Jesus do Amparo. Só quero dar um pulinho lá na frente. Quero mostrar para vocês que ali na frente, tem um pedacinho ali, que eles estão finalizando ali. Um pedacinho para colocar, eles estão fazendo terraplanagem ali e depois vem colocando o CCR e depois vem com o pinche. Estou chegando aqui, está ali a moto niveladora e o rolo. Está ali, está aqui no metro direito. Deixa eu dar um cheiro. Olha o céu como é que está bonito. O céu está lindo, pessoal. Deixa eu abaixar aqui. Aqui embaixo aqui. Opa, passei para o direto. Ali na frente ali, essa parte clara aí. Agora tem esse pedacinho aqui, que eles estão fazendo terraplanagem aqui. Carregado ali e tal. Deixa eu ir virando aqui. Está aqui o rolo. O rolo está aqui firme e forte aqui. A moto niveladora também está aqui. Fazendo seu trabalho. É um pedacinho à toa. Esse pedacinho aqui só. Nesse local aqui é um pedacinho. Deixa eu virar aqui. Ela começa ali. Essa parte branca ali. E vem até aqui. Deixa eu virando aqui. Aqui. Vem até aqui um torrolo ali. Daqui para frente aqui, está com o CCR e o pinche. E onde está passando esse caminhão, esse caminhão aí, já está com pavimentação em concreto. Deixa eu voltar aqui. Esse caminhão aí, essa carreta aí de sentido interior. Governador Valadares, Ipatinga, Teofrotone. Estou voltando aqui. Agora aqui, do lado direito aqui, essa pista do lado direito, tem um pedaço nela aqui que eles estão fazendo trabalho. Choveu e a chuva veio e detonou os trabalhos deles. Arrebentou com os trabalhos deles. A chuva veio e arrebentou o CCR e o pinche. Estou voltando aqui. Aqui é um dessa parte vermelha aqui. Aqui é só refazer tudo de novo. E aqui na direita aqui, essa parte da direita aqui. Deixa eu baixar aqui. Esse aqui é um ramo. Na direita aqui, esse aqui é um ramo. Para quem vem de Ipatinga, Barão de Cocais, Itabira e quer ir para Barão de Cocais. Barão de Cocais não. Bom Jesus do Amparo, mantém esse ramo aqui na direita. Aí chega na rotatória ali, pega a direita e vai para Bom Jesus do Amparo. Ó. Estou voltando aqui. Então aqui, ó. Essa parte vermelha aqui, ó. Deixa eu baixar bem aqui, ó. Aqui é só frentei a planagem de novo, ó. Aqui estou frentei a planagem de novo. Nesse local aqui, ó. Aqui a situação aqui, deu ruim demais aqui, mano. Então aqui, frentei a planagem de novo. Só um pedacinho também. Na frente ali, pula aqui. Cai no CCR e o pinche de novo. Aqui na frente que está a rotatória. Que vai para Bom Jesus do Amparo. E o rolo está aqui, ó. Ó o rolo aí, ó. Opa. Passei direto. Ó o rolo aí, ó. O rolo está aí firme aí, ó. E ali está a rotatória. Para quem vai para Bom Jesus do Amparo. Estou gastando a bateria aqui. Começou a pitar aqui agora. Então vou finalizar aqui, pessoal. Está na verdade gastando a bateria. Tinha dois pauzinhos de bateria. Você vai falar, vou gastar ele aqui no trevo de Bom Jesus do Amparo. Ali está a rotatória. Pegou a direita ali, ó. Vai para Bom Jesus do Amparo. Ó, subindo ali, ó. E lá na frente, lá, ó. Está o aterro. Lá na frente, lá, ó. Vou fazer um vídeo lá também. Beleza, pessoal? Então, inscreva-se em nosso canal. Você não vai só inscrever em nosso canal, pessoal. Vocês vão acompanhar tudo sobre a obra da duplicação da BR-381. Tanto do lote 7 como do lote 3.1. Beleza, pessoal? Então, um abraço a todos. E até o próximo vídeo, meus amigos, minhas amigas do YouTube. Um abraço, pessoal. Fique com Deus, todo mundo. O bichinho está voltando aqui, ó. E aí... Fique com Deus, tchau Juntos. E aí...